A linha, é uma linha tênua, né, da religiosidade com a responsabilidade. Aonde a pessoa, eu tenho que sair disso agora, aonde que dá esse estalo, o que que ela percebe? Você consegue falar isso? Sim, primeira coisa, eu já até falei, né, são os sinais do corpo. O nosso corpo, ele dá sinais, o nosso corpo físico, ele dá sinais. Sinais, claro, toda doença patológica, toda enfermidade, não é de Deus. Não é de Deus, Deus não fez o homem para ter enfermidade. A enfermidade, ela é uma ruptura, que é o pecado, a doença, ela veio através disso. Então, seja ela física ou emocional, não foi isso que Deus sonhou com a gente de primeiro, né, lá quando ele fez o homem e a mulher, não foi isso que ele sonhou. Deus nem sonhou e depois, mesmo quando a doença entrou, ele entregou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E hoje, o que a gente mais tem são doenças, né? E o câncer crescendo cada vez mais e muitas coisas acontecendo, doenças que antes não se sabiam explicar. Hoje, o médico só fala, por exemplo, lúpus. E são tantas doenças desde mais graves. Hoje, depois de pandemia, um número crescente de pressão alta. Adolescente com questões cardíacas. Então, o corpo, ele dá sinal. Então, a primeira coisa. Estou nesse conflito da religião e do excesso de trabalho. O que o meu corpo está falando? O corpo avisa quando é sinal de descansar. Por exemplo, hoje não é normal uma mulher ter dores de cabeça mais de três vezes na semana. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada. O corpo está gritando. Não é normal uma mulher levantar todos os dias e ter dores nas articulações, no joelho. Não é normal uma pessoa acordar tendo que ter mais cansada do que quando dormiu. E, às vezes, acorda quase... Dormiu mais de oito horas, ou independente do número de horas que dormiu, acorda com o corpo como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Isso não é normal. Não teve o repouso que teria que ter. E aí, são conflitos que já estão sendo instalados. São excessos. São faltas de equilíbrio. Ou muita falta, ou muito excesso. E aí, o que a gente precisa olhar? O que o meu corpo está sinalizando? Geralmente, começa com uma fadiga, com uma falta de energia. Nas mulheres, dores de cabeça. Ou ciclos menstruais intensos. A mulher não nasceu para sofrer, como ela está sofrendo com tantas doenças menstruais. Ciclos menstruais apontam para desequilíbrios emocionais. Então, sente muita cólica, muitas dores, endometriose. Isso tudo são emoções acumuladas. Porque o que é o ciclo menstrual? É o corpo expulsando algo que ele trabalhou meses ali para formar. É o corpo perdendo. Ele está se desfazendo algo que ele ficou ali 30 dias, 20, 25, dependendo do ciclo da mulher. E dependendo de como ela está emocionalmente, principalmente com apego emocional, ela vai sofrer ou não naquele momento? Então, hoje a gente tem mulheres que são as chamadas famosas TPMs, que existem. E quando eu falo que uma mulher, num dia, ela pode ser 3. E quando ela está com TPM, ela pode ser 10. Né. Em um dia. Eu sei disso. Só que a TPM. Desculpa, pronto, falei. Só eu sei querer. Só eu sei querer. Só que a TPM, ela não dura 30 dias. É. A questão é que o que a gente vive ali, às vezes, em 5 dias, 6 dias, 7 dias, dependendo de mulher para mulher, elas levam para a vida inteira. E aí ficam questões emocionais. E quando o meu corpo está gritando com isso, é necessário eu olhar. O que eu estou fazendo? Como é que está esse excesso? O que eu realmente preciso cuidar agora? Como que eu olho para mim primeiro? E aí, depois que você olhar para o seu físico, é a sua vida com Deus. Porque a última coisa que um religioso quer admitir é que não tem vida com Deus. É isso aí. Vai dizer que está com a capeta. Vai largar o ministério. Que não tem devocional. É. E aí, vida com Deus é... Como que está o seu relacionamento com Deus? Sabe? Como você ouve a Deus? Você ouve a Deus para quê? Porque hoje a gente tem muitos líderes que só buscam a palavra para ensinar. Que é muito triste isso. Meu Deus. É forte o Brasil. Aí passou uma aula. Só busca a palavra para ensinar. Não para viver. Para viver. Não para ser cheio e transbordado daquela palavra. Sabe? Hoje, por exemplo, quando eu estava comentando que eu acordei hoje e li Lucas 27. Nossa, eu li, reli, reli. Falei... Uau! Eu já li essa palavra várias vezes. Mas, uau! O que essa palavra está trazendo para mim hoje? Então, quando eu vou falar de Lucas 27, eu falo da verdade que está vindo em mim. Daquilo que eu estou vivendo. E aí, se torna mais leve. Mais suave. Eu não tenho que ficar obrigando a pessoa a viver um evangelho que ela nem sabe o que é. Que ela nem sabe como é porque eu não sou carta viva dele. Então, Paulo já dizia, né? Que sejamos nós primeiro. Que vivamos nós. Para que as pessoas leiam em nós a verdade. Essa é a verdade. Então, hoje se tem muita prática para o outro e pouco resultado para si próprio. Isso é muito forte. É uma geração hoje bem diferente, né? Eu venho lá da geração de 79. Então, hoje a gente tem uma geração, né? Que a gente tem um celular na palma da mão. Que não é uma geração que vai chegar no culto e talvez ficar ouvindo só o que o pastor fala. Ela tem uma mentalidade mais aberta. Ela quer saber os porquês. Mas, geralmente, a nossa geração não é uma geração de perguntar. É assim, tem que ser assim, engole e é assim. Então, hoje, quem são esses líderes? Quem são essas mulheres que estão à frente? São essas mulheres que aprenderam a se calar. Que aprenderam a fazer como todo mundo está fazendo. Eu gosto muito de contar a historinha do peixe. E aí E aí